Música Saudações galera, aqui é o Fabio da net.com, assistência técnica em celulares e informática E neste vídeo eu venho mostrar para vocês a minha indignação ao ter comprado esta máquina Esta estação de retrabalho, de sol de retrabalho É uma estação de ar quente, como muitos conhecem O modelo dela é uma Rua 850 Olha, ela me serviu bem durante 5 meses Eu comprei ela dia 11 de julho E ontem, que foi dia 14 de janeiro Ela parou de soprar ar quente Ela continua soprando, normalmente O compressor de ar dela continua sobrando, normalmente Mas o calor parou de soprar E como eu tinha estudado o motivo Olhei, o mais óbvio era a resistência que havia queimado Que a resistência fica exatamente dentro aqui Desse compartimento Daqui sobra o ar Vem o ar frio E aqui dentro, o ar frio passa aqui por dentro Esquenta numa resistência que vai dentro deste tubo aqui E sai o ar quente E eu fui atrás para comprar uma peça de reposição No caso, uma resistência nova para esta máquina aqui Por incrível que pareça Em nenhum site da internet Nem o próprio vendedor Possui peça de reposição para esta máquina Você não encontra peça de reposição para I rua 850 Se ela queimar a peça, essa resistência Crepe qualquer outro componente Você joga fora Ou faz o que eu fiz O que eu fiz? Eu pesquisei em sites chineses Eu fui atrás do site Banggood E do AliExpress Eu encontrei barra resistência Da mesma marca Da I rua 850 Só que comprar da China é aquele negócio Eu vou ter que esperar praticamente dois meses para chegar Essa peça Eu não posso parar de trabalhar Eu vou ter que adquirir uma nova estação de ar Só que eu vou indicar para vocês uma ótima estação Ótima eu não testei Mas pelos comentários que eu vi nos sites de venda É uma ótima estação É a Iashun 850 Também analógica Tem a que tem o digital aqui E tem a analógica que é essa igual a minha aqui Ela tem peças de reposição Você encontra no site de venda Eu vi o preço da resistência Da Iashun Ela sai por R$25 Uma dessa aqui Eu só encontrei no site de venda O mais conhecido aí No mercado Essa mesma resistência Só que na tensão 220 E no Brasil 220 são alguns lugares apenas que trabalham Eu moro no estado de São Paulo E ela é 110 Então eu tenho que ter uma resistência 110 Então fiquem espertos Antes de comprar uma estação de ar Não vão apenas pelo preço Porque fazia 5 meses aí Estava começando ainda A trabalhar Então eu não consultei sobre peças de reposição Sobre a máquina Eu fui na mais vendida Na de melhor custo-benefício E eram só elogios no site de venda E se você for procurar uma dessa aqui Você vai ter só elogios Ela me serviu muito bem Durante 5 meses É uma ótima máquina Trabalha muito bem Ela esquenta bem Tem um sopro muito bom De ar quente No entanto Quando você procura peça de reposição Para ela Você não encontra Nem o próprio fornecedor da máquina O vendedor da máquina Lhe consegue a peça Ok? Eu vou deixar para vocês Embaixo no link O link do AliExpress Onde eu achei resistência Para quem está com dificuldade de encontrar Mas é aquele negócio Vai ter que esperar No mínimo 2 meses aí Para poder Ter uma nova máquina A vantagem de você comprar uma nova máquina Você vai ter duas máquinas aí Mas a questão é Você vai ter que gastar duas vezes Eu vou comprar uma outra Já encomendei uma outra E eu vou ficar sem trabalhar durante os dias Pelo menos para fazer alguns tipos de serviços Eu não vou poder fazer No caso eu trabalho com manutenção de placas De celulares Eu não vou poder fazer já Mas é um alerta para vocês aí Não estou dizendo para não comprar a máquina Ok? Mas fique ligado Quando forem comprar Está desmontada Assim porque eu já abri já aqui ela Para ver o Qual era a resistência dela Então eu já abri Então eu tive que passar O número de fios Que vem nela Para o fornecedor lá da China Quantos fios vinham E tal E é isso aí galera É mais um toque aqui Do Fábio Da net.com Assistência técnica Em celulares e informática Um abraço a vocês Deus os abençoe Se você curtiu o vídeo Gostou do alerta aí Dá um curtir no vídeo Se inscreva no canal E um abração para vocês Ok? Até a próxima Fui!